O cidadão do Recife possa ter, após 40 anos, um Geraldão completamente renovado, que ele possa se transformar numa arena multiuso, para que a gente possa trazer novamente para o Recife os grandes eventos esportivos. Aqui possam ser realizados também outros eventos de lazer, como shows, ou outros tipos de eventos, mas mantendo a característica que a gente construiu nos últimos anos com o Geraldão. Isso é um espaço de inclusão do esporte, onde o cidadão do Recife pode, no dia a dia, praticar o esporte, fazer uma atividade física e ter aqui um espaço também democrático do esporte. Então, ao mesmo tempo que a gente quer modernizar o Geraldão, transformá-lo numa grande arena, nas bases modernas do Brasil, a gente quer manter o seu caráter e ter o cidadão encontrar aqui também um espaço do seu dia a dia para praticar o esporte, o lazer e fazer uma prática saudável de vida. Olha, nós estamos assinando o contrato, né? Isso é uma obra que vai levar um projeto e uma obra sempre de dois anos e meio para ficar pronta, com uma grande recorte, fazendo por etapas. Na medida que a gente tem a recorte social, o Geraldão pode ser usado enquanto a gente vai isolando determinadas etapas do contrato para fazer submodernização. O Geraldão não vai ficar parado, mas vai ser uma obra de dois anos, dois anos e meio, para que ele se transforme na Copa do Mundo da Copa do Mundo da Copa do Mundo. Um grande equipamento que já vai também servir de aclimatação para as seleções que venham para as Olimpíadas de 2016. Queiram fazer um processo de aclimatação no Brasil e a gente ter aqui no Geraldão um equipamento que possa receber as grandes seleções. O prazo é de 2013 para 2014 e a gente ter toda a reforma do Geraldão do Brasil. O projeto é um processo de aclimatação no Brasil, que vai ser um processo de aclimatação no Brasil. Não tem uma etapa ainda, porque a gente está diminuindo o projeto para fazer a aclimatação. Então, isso é um processo de aclimatação no Brasil e a gente ter nesse prazo, feito o projeto e a obra, poder até o final do 2013 concluir toda a reforma estrutural e modernização do Geraldão do Brasil. O projeto é um processo de aclimatação no Brasil, que vai ser um processo de aclimatação no Brasil.